Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o terceiro desafio que faz parte do desafio das 5 semanas para você encontrar o seu estilo. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender qual imagem você quer passar. Você está perdido? Que história é essa de desafios 5 semanas? É o seguinte, está rolando aqui um desafio que são durante 5 semanas eu estou postando um vídeo e no final desses vídeos tem um desafio. E aí se você cumprir os 5 desafios, no quinto você vai saber qual é o seu estilo e você vai conseguir transformar o seu guarda-roupa para o estilo que você escolheu, que é a imagem que você quer passar. Então se você chegou aqui, caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Eu vou deixar aqui em cima o link que tem o primeiro e o segundo desafio. Depois de você assistir esse vídeo, vai lá dar uma olhada naqueles vídeos no primeiro e no segundo para você fazer os 5 aí e encontrar o seu estilo. E aí galera, é o seguinte, existem 8, você vai pegar o que mais se encaixa com a sua realidade, beleza? Então vamos lá, abre a mente, beleza? Relaxa, fica tranquilo aí. E eu vou começar falando do estilo refinado. Ele passa a imagem de um cara culto, de um cara de sucesso, de um cara bem sucedido. Resumindo, de um cara que tu olha e fala, esse cara tem dinheiro. Essa é a imagem que o estilo refinado passa. E as roupas que fazem parte desse estilo são ternos e camisas, calças feitas sob medidas. É aquela roupa que quando tu bate o olho, sabe? Tu vê que, cara, está num corte perfeito, o caimento está perfeito. É um estilo que não tem muita estampa, eles usam muito abutuaduras, relógios de luxo. E os sapatos são sapatos sofisticados e de marcas caras. E o cabelo e a barba segue ali o estilo da roupa, está sempre impecável, sabe? O cabelo certinho ali, com gel ou com cera. É aquele estilo, sabe? Bem alinhado, mas não é aquele estilo mauricinho, sabe? Certinho, não. É um estilo alinhado e refinado. O segundo estilo é o estilo romântico. Ele passa uma imagem de cavaleiro, gentil, cara romântico, sabe? É aquele cara, quando as mulheres olham, elas falam, esse cara é pra casar. E aí, as roupas que compõem esse estilo são cores claras, também não tem muita estampa. Quando tem estampa, são estampas florais. Um tecido que é muito característico desse estilo é o linho. Camisa de linho, calça de linho. As calças não são calças justas, são calças largas. E nos pés, eles usam sandálias e chinelo. Esse é um estilo bem desencanado. E aí, o cabelo e a barba vai seguir essa linha. O cabelo, geralmente, são cabelos mais compridos e nem sempre tão arrumados. E a barba é aquele estilo por fazer. É estilo por fazer, tá? Não é aquela parada, tipo, sabe? Deixar a barba com vida própria, aquela barba toda ressecada. Não. É a barba cuidada, mas é aquele estilo por fazer. O terceiro estilo é o estilo criativo. Esse estilo passa a imagem de um cara único, autêntico, um cara original. É um cara que é livre pra usar o que ele quer, da maneira que ele quer. Ele não se prende muito a padrões. E as roupas que se encaixam nesse estilo são roupas que não são convencionais. Mistura estampa, mistura textura. E o cabelo e a barba são de vários comprimentos, várias texturas, vários formatos. Enfim, é aquele cara que usa o que dá na telha. Claro que, galera, tipo, existe o estilo criativo. O estilo criativo não é igual o estilo cafona. Não é isso. Porque o cara mistura estampa, mistura textura. Não. Isso é tudo feito de uma forma, sabe? Que as coisas se conversem ali. Pode ser que pra, né, de repente quem não entenda de moda, não entenda de roupa, vai olhar, vai achar brega, vai achar cafona. Mas aquilo tem que ter um contexto, sabe? Não é usar uma parada totalmente sem contexto. Ele usa o que não é convencional, mas não é, tipo, fora de contexto. Aquela parada que tu olha, tá brega, tá cafona. Não, não é isso. E esse estilo também é um estilo que usa muita sobreposição. Quarto estilo é o sensual. Ele passa a imagem de desejado, de que se preocupa muito com o corpo, sabe? Aquela, aquele cara que quase se coloca no centro de tudo. Então, ele é o centro de tudo e tudo gira em torno dele. Ele é o bam, 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 enfim. Enfim, essa é a imagem que o estilo sensual passa. E as roupas que fazem parte desse estilo são roupas justas, ou, sabe, calça skinny, aquelas coisas, sabe, aquelas calças bem justas. Roupas que deixam o corpo à mostra. E aí, é deixar à mostra de aparecer, tipo, uma camisa de botão e deixar ela, sei lá, três botões abertos. Ou uma camiseta muito cavada, é deixar aparecer dessa forma, ou aparecer por conta do formato, sabe? Tipo, uma camisa, aquelas camisas mais justas, sabe? Coladas ao corpo. Então, é isso. Então, deixa o corpo bem em evidência. Esse estilo, as roupas que fazem parte desse estilo, deixa o corpo, o formato do corpo bem em evidência. Geralmente, esse estilo dá muita prioridade, usa muito camisas slim fit. E aí, é tudo quanto é camisa que for justa, sabe? A parada é mostrar o corpo, mostrar o formato do corpo. Então, essas são as roupas que se encaixam nesse estilo. E outra coisa que faz parte muito desse estilo é as cores pretas e brancas, e cores neutras. Essas cores são bem características desse estilo. E o cabelo é aquele estilo bem desordenado, com esteleta comprida, a barba também estilo por fazer. Mas assim, é estilo, o cabelo é estilo desordenado, mas não é aquele estilo desordenado, estilo romântico. É um desordenado, tipo, com cera, com gel, mas não é aquela coisa certinha, estilo refinado. É aquela coisa, sabe? Já mais armada, aquele tupete armadão. Então, é esse estilo. E do estilo é o estilo esportivo. O estilo esportivo, ele passa a imagem de um cara que tá sempre na ativa, sabe? Sempre ali no corre do dia. É um estilo despretensioso. E aí, as roupas que fazem parte desse estilo, não são roupas de academia, beleza? Tipo, o cara que tem o estilo esportivo, isso não quer dizer que ele vai usar, vai estar o tempo inteiro com roupa de academia. Tipo, roupa de tecido sintético, tectel, tênis. Não, não é isso, não. Então, o estilo esportivo não tem nada a ver com usar roupa de academia o tempo inteiro. Usar roupa de academia o tempo inteiro não é estilo nenhum, beleza? Isso aí é dependendo... Usar roupa de academia é quando você vai pra academia. Então, independente do estilo que você tiver, você vai usar esse estilo de roupa de exercício físico, roupas próprias pra praticar esporte. Usar essas roupas o dia inteiro não é característica de um estilo esportivo. As roupas que fazem parte desse estilo é calça jeans, camisa jeans, camisa xadrez, jaqueta jeans, calça, bermuda de moletom. E assim, a palavra de ordem é conforto. Então, nada justo, nada apertado, sabe? Aquela parada que tá bem à vontade. E aí, a questão do cabelo e a barba não é algo que é muito cuidado, sabe? É um estilo mais, sabe? Vamos aí que tá no corre do dia. Então, não é aquele cabelo arrumado, não é aquela barba alinhada. E aí, tanto é que você vê que tudo tá se conversando. Porque se a imagem que o cara passa é uma imagem do cara que tá ativo, o cara que tá, sabe, despretencioso, então o cabelo não é uma coisa que o cara... Ele tá cuidando o tempo inteiro porque não faz parte do lifestyle desse estilo. Então, dá uma olhada e preste atenção na hora de você escolher aí o estilo. Quer dizer, a imagem que você quer passar e, consequentemente, o estilo, você tem que trazer pro seu lifestyle. Se você é um cara que tá sempre no corre do dia a dia, de repente, escolher um estilo refinado, pode ser que você não dê conta, né? De tá alinhado de acordo com aquele estilo. E aí, vai dar problema... Mas, enfim, eu vou falar mais sobre isso no final. Bora pro próximo estilo. Próximo estilo é o estilo tradicional. Ele passa uma imagem de conservador, de respeitador, de reservado e de metódico. Então, essa é a imagem que o estilo tradicional passa. Algumas roupas que fazem parte desse estilo são roupas clássicas, simples, roupas com poucos detalhes. As estampas e padronagens são médias e pequenas. E, assim, é muita camisa polo. Esse estilo, a característica maior desse estilo tradicional é a camisa polo. E aí, é um estilo que ele passa uma imagem de formal, mesmo nos ambientes informais, sabe? Naquele ambiente que tá todo mundo bem informal e tal, o cara, ele tá com o estilo parecendo formal, sabe? Por conta da camisa polo. Então, assim, é uma característica muito forte desse estilo. O cabelo e a barba é um estilo simples. É tudo muito simples e arrumado, sabe? É um cara básico. Então, o cabelo vai estar, geralmente, vai estar de lado. É um corte simples, a barba também não vai ser nada muito exagerado. Vai ser, sabe? Tudo bem simples, bem naquele padrão certinho, sabe? Então, essa é a característica do homem que tem o estilo tradicional. O próximo estilo é o estilo urbano. O estilo urbano passa a mensagem de um cara moderno, um cara estiloso, um cara que tá ligado no que é tendência, no que tá, sabe? Tá usando no momento. Então, essa é a imagem do cara urbano, sabe? Que tá ali, tipo, tanto é que urbano cidade, né? Geralmente, as coisas novas surgem na cidade. Então, o cara urbano, ele tá sempre antenado nisso. E as roupas que fazem parte desse estilo são combinações monocromáticas, botas, sneakers, jaqueta jeans, enfim. E tudo que tá em tendência, o que tá, assim, sabe? Bombando na tendência. O cara que tem o estilo urbano, ele tá antenado e é o que ele tá sempre usando. E o cabelo é sempre, sabe? Aquele cabelo que tem mais volume, com gel, aquele cabelo mais estruturado. Então, esse é o estilo do cara urbano. O último estilo é o estilo dramático. O estilo dramático passa a imagem de um cara moderno, sofisticado, de um cara poderoso. Tipo, ele chega no lugar, ele não precisa falar nada, mas só a roupa dele, só ele enxergar. Tipo, a roupa dele é uma coisa que intimida, sabe? A imagem dele é uma imagem que já intimida as outras pessoas. As pessoas já ficam até, sabe, meio assim, porque essa é a imagem que as roupas dele passam. E as roupas que fazem parte desse estilo são combinações monocromáticas, roupas estruturadas e com formas geométricas, capas, blazer comprido, chapéu, enfim. É aquele estilo, sabe? Aqui no Brasil é um pouco difícil alguém ter esse estilo dramático, porque acaba sendo uma parada bem estruturada. E aí, aqui, o nosso calor, a gente não consegue comportar tanto esse estilo. E o cabelo é aquele cabelo, sabe? Bem esculpido, com gel, com cera, sabe? Pra dar volume. Aquele cabelo, sabe? Bem armadão. Então, é um estilo que se preocupa bastante, sabe? Com essa questão do cabelo, questão do volume, questão do gel. É uma característica muito forte do estilo dramático também. Esses são os oito principais estilos. Existem outros estilos, sim. Mas eu vou ficar aqui falando de todos eles. Esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu peguei os oito principais. E aí, o que a gente vai fazer? Em cima de cada característica que eu fui falando, você vai vendo em qual você se encaixa. De repente, um estilo que você tenha, eu não falei sobre ele aqui, mas ele se encaixa, de repente, no estilo mais urbano. Então, você vai e joga pra lá. Entendeu? Só pra você conseguir se guiar nesses estilos. Pelo menos dentro desses oito, pra já te dar um norte aí, beleza? Porque numa consultoria, a gente abre. A gente acaba falando de mais estilos. Mas aqui, acaba pro vídeo não ficar muito longo e a gente ficar direto, eu peguei esses que são os principais. Como eu falei no início do vídeo, cada pessoa tem de dois a três estilos. Por que uma pessoa não tem um estilo só? Não tem um estilo só, porque senão vai ficar uma parada muito forçada, sabe? Vai ficar aquela parada meio caricato, meio desenho animado. E aí, não é legal. O interessante é a gente trabalhar com dois ou três estilos. Então, vai lá, dá uma refletida aí. E aí, vê se for preciso voltar, assistir o vídeo de novo. Vai anotando cada característica e vê qual dessas aqui, desses oito estilos que eu falei aqui, qual deles, né, você consegue pegar três ali pra fazer parte do seu estilo. E o desafio dessa semana é o seguinte. Eu vou deixar lá no Instagram, nos stories, eu vou deixar lá também nos destaques. Eu vou deixar cada estilo. E eu vou deixar ali, entre parênteses, uma característica forte desse estilo. E aí, você vai lá, você vai pegar e você vai postar lá me marcando. E aí, você vai dizer qual dessas oito lá. Você vai escolher três ou duas e vai me marcar lá pra eu dar uma olhada. Lembrando que eu tô de olho lá em quem tá fazendo essas cinco... ou tá cumprindo os desafios. Eu tô anotando nomes de todo mundo, tá tudo certinho. E no final das cinco semanas, eu vou escolher um pra fazer uma consultoria online de duas horas por Skype, enfim, WhatsApp, uma consultoria que seja online durante duas horas, beleza? Se você chegou aqui nesse vídeo, não tem problema. Você pode voltar e fazer os outros desafios e me marcar lá. Se ainda não tiver acabado, né, se não tiver dado o resultado aqui de quem foi a pessoa que foi escolhida. Então, dá tempo de você voltar e fazer os outros desafios e ir me marcando lá que eu tô de olho em todo mundo, beleza? E só pra ficar claro, esse aqui foi o terceiro desafio, embora, né, você já vai ter chegado com a conclusão de qual é o seu estilo, na semana quatro e na cinco, eu vou te ajudar a transformar o seu guarda-roupa, a adaptar o seu guarda-roupa, de acordo com os três ou dois estilos que você escolheu aqui nesse vídeo. Beleza? Então, semana que vem tem o quarto desafio e na outra tem o quinto e aí durante a semana tem outros vídeos aleatórios aqui no canal, beleza? Então, é isso aí. Tchau!